Bem pessoal, dando continuidade então aos vídeos aqui sobre o 1º de maio, eu queria fazer uma análise sobre um artigo que saiu na Folha de São Paulo de hoje sobre o 1º de maio, chamado Por Democracia e Direitos e assina aqui CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NC, NCST, CSB, Intersindical e Pública Central do Servidor. E o nome é Por Democracia e Direitos, ok? E o subtítulo urge uma política de desenvolvimento produtivo com ênfase industrializante. E aí eles vão dizer, os sindicatos estão no nascedor da democracia moderna e na implementação das regras e instituições do Estado Democrático e Direito, em muitos países nesses dois séculos. A democracia tem sido duramente arcada pelo ultraliberal, pelo fascismo e pelo neoliberalismo, que promove a difusão do ódio e do individualismo exacerbado. A classe trabalhadora sofre com a destruição dos direitos das proteções trabalhistas, sociais e previdenciárias. Vivemos essa tragédia no Brasil e sabemos o que significa o aumento da pobreza, do trabalhador na água ou escravo, do arroz salarial. Não há democracia sem sindicatos e a luta sindical é parte essencial da vida democrática. O sindicalismo forma o maior movimento democrático do mundo presente desde o local de trabalho, nas negociações coletivas, na participação institucional e na vida pública e política dos países. sindicalistas. Então, em nenhum momento desse início aqui, eu não vou ler todo o artigo, os sindicalistas estão falando de anticapitalismo. Basicamente, os principais sindicatos, quando surgiram, e aí eu estou falando, por exemplo, a Alemanha, exceto a Inglaterra, que tem o cartismo, e aí o cartismo realmente tinha uma visão mais integradora com o sistema. Mas se você pegar os outros países, França, Alemanha, Estados Unidos e o Brasil, inclusive, né? Quando surgiram os sindicatos, eles são sindicatos de combate contra o sistema. Alguns são socialistas, outros são anarquistas, anarquistas, sindicalistas, sindicalistas revolucionários, como alguém que vê aí, ok? Mas eles não são defensores do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque é o Estado Democrático de Direito que faz com que exista exploração do trabalho, do capital sobre os trabalhadores. Esse Estado Democrático de Direito, porque ele permite, por exemplo, a existência da propriedade privada. E é a existência da propriedade privada que faz com que uns acumulem dinheiro e outros não. E aí aquele que não tem dinheiro tem que vender a sua força de trabalho para aquele que acumulou. E isso acontece até hoje. Você pode até falar, ah, teve grandes mudanças no capitalismo. E teve mesmo. Tiveram grandes mudanças no capitalismo. É inegável achar que o capitalismo de hoje é a mesma cor do capitalismo do tempo do Marcos Bacuni, ou a pessoa não entendeu nada do que aconteceu nos últimos 150 anos, e aí ele vai melhor estudar, ou ela está de sacanagem. Mas, mesmo que ele tenha mudado, é evidente que bases desse sistema continuam ativas, como a exploração da mão de obra. E foi contra isso que todos os sindicatos lutaram. Foi contra isso, contra a exploração da mão de obra. Os sindicatos não surgiram para fazer com que os trabalhadores se inserissem no sistema que explora eles. Não faz sentido algum. Você vai criar lá um sindicato para lutar por quê? Para se inserir no sistema? Não faz sentido algum. Até mudanças aconteceram no século XX, com o surgimento desses sindicatos mais pelegos, inclusive, via movimento socialista. É inegável isso. Não é à toa que houve um roubamento na Segunda Internacional e surgiu a Terceira Segunda Internacional. E quando o Lenin cria a Terceira Internacional, ele cria a Internacional Sindical Vermelha, porque ele já não concorda com o que acontece com os sindicatos que estão ligados à Segunda Internacional. Mas o que é interessante aqui nesse texto? É a defesa de um sistema que, de forma contumaz, explora os trabalhadores. Então, ele não diz em nenhum momento, por socialismo, pela revolução social. Ele diz, por democracia e direitos. Quanto mais democracia burguesa, quanto mais democracia institucional, eles acham que vai ser melhor para o trabalhador. E aí eles não vão na base do sistema, que é a exploração da mão de obra. Então, eles vão discutir o quê? Aí eles vão falar o que eles querem. Lá pra frente, no texto, eles vão dizer. Apesar da nossa luta, quase metade da classe trabalhadora não conta com direitos trabalhistas. Mas vocês não acham que é melhor se inserir na sociedade democrática de direitos? É isso que acontece. Você tenta se inserir e aí você não tem direitos para todos. É óbvio. É da lógica do sistema. Ou o cara não entende que é capitalismo, ou ele está achando que a pessoa que está lendo esse texto é imbecil. Ok? Continuando. Previdenciários, sociais e sindicais. Vamos reverter essa situação. Pedido por mais democracia liberal, por mais Estado democrático de direito? Porque se são dois séculos, como eles mesmos disseram aqui, de inserção. E eu discordo, porque a maior parte dos sindicatos não fez isso. Ok? Mas, vamos levar em consideração a análise deles. De inserção. E não teve resultado que ele fala. Apesar da nossa luta, quase metade não conta com direitos trabalhistas. Não é inserir mais. Defender o sistema. Defender essa lógica que vai fazer com que os direitos aconteçam. Pelo contrário, o que a gente está visualizando é o quê? A diminuição constante dos direitos. Quando surgiram direitos sociais no mundo? Quando os sindicatos eram combativos? Alguém tem dúvida disso? Se tem, vamos pegar o Brasil. Em 1906, 13, 20, teve lá os congressos da Confederação Operária Brasileira. Foi através desses encontros que surgiram grandes movimentações, greves generalizadas ou greves setoriais, que levaram, por exemplo, a que surgissem caixas assistenciais já na década de 20. Não é porque alguém falou, eu vou lutar porque vocês estão sofrendo. É porque houve uma luta. Quando você cria um sindicato para se inserir no sistema, é evidente que os direitos trabalhistas que você lutou vão cair dos pedaços. Por quê? O capital, o patronato, percebe o quê? Porque dá para fazer uma aliança com esses sindicatos. A aliança com os sindicatos é possível. E a aliança possível com os sindicatos significa diminuir os direitos deles. Os direitos daqueles que eles dizem representar, que são os trabalhadores. Por isso, esse artigo aqui, assinado, inclusive, CUT, Força Sindical, UGT e assim por diante, Inter-Sindical, também não entendi porque Inter-Sindical está nesse artigo, Porque seria mais a esquerda, que é ligada ou era ligada ao PSOL. O que está dizendo aqui? Está dizendo o quê? Não queremos mudar o sistema. Queremos consumir mais. Queremos ter mais direitos. Mas, parece que esse resultado nunca chega. Porque estamos com metade da população sem direitos. Que coisa! Será que não basta pensar um pouco, antes de fazer o texto, E chegar a que conclusão de que, né? Chegar à conclusão de que lutar por direitos de inserção nessa sociedade Não significa que os trabalhadores vão ter condições melhores de trabalho, De vida e assim por diante? Porque foi a luta de sindicalista, morte de operários, Que fez com que o capital, o patronato, Fizesse o quê? Abrisse mão de algumas coisas e entregasse aí os anéis, né? Para tentar sobreviver. Foi isso. Ou, pensemos uma nova forma de agir sindicalmente, Ou, no próximo 1º de maio, ou no outro, ou daqui a 5 anos, Eles não vão dizer que, apesar da nossa luta, Quase metade da classe trabalhadora não conta com direitos. Vão falar, apesar da nossa luta, 25% da classe trabalhadora apenas conta com direitos. E assim, sucessivamente, até acabar praticamente os direitos. E quando acabar esses direitos, Provavelmente, acabarão também esses sindicatos. Porque eles subsistem, Porque existem essas pessoas que bancam eles. E aí as pessoas, obviamente, não vão bancar mais, né? Ou vão cada vez bancar menos. Beleza? Então, eu queria fazer, então, aqui uma análise Sobre esse artigo escrito na Folha de São Paulo, né? Pelas centrais sindicais sobre o 1º de maio. E deixar claro, o 1º de maio não é uma luta por direitos. Apenas é uma luta anticapitalista. É uma luta socialista contra um sistema que os explora. Direitos é o mínimo que esse sistema vai ter que dar. Mas, como ele disse aqui, eles não deram. Por quê? Porque é óbvio. Na luta de classes, o patronato sempre vai vencer, né? O proletariado, os trabalhadores, assim como você quer chamar. Se esses não estão organizados suficientemente Para arrancar deles os direitos. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria. Um abraço a todos e todas. Um abraço a todos e todas.